Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vem lidando em cima de mim Enfim, enfim A inococima é uma tremenda gata Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não pego, eu pego, não pego Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vem lidando em cima de mim Enfim, enfim A inococima é uma tremenda gata Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Minha mulher me perguntou até Qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí Menti, menti De vez em quando eu fico admirando É montareio pro meu caminhão Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego